Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dentes moles. O que a gente tem que fazer quando o dente do cachorrinho começar a ficar mole, quando começar a cair, começar a ficar cheio de tártaro? Será que eu devo mudar a alimentação do meu animal? Será que aquilo tá incomodando? Tá doendo? Eu vou explicar pra vocês sobre esse fenômeno que acontece, principalmente com os animaizinhos mais idosos e o que você deve fazer e quando você deve se preocupar. Então, não deixa de seguir já o canal, deixar seu like, comentar se você gosta desse tipo de vídeo e também que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os dentinhos do animal começarem a ficar moles é lógico que se ele é um filhote, é natural que ele faça uma troca de dentição, certo? Ele vai ter uma troca de dentinho de leite pra dentinho permanente, como nós, seres humanos. Porém, quando você começa a ver o animal ficando mais velhinho, chegando aí a uns 6, 7 anos de idade, ele pode começar a ter também alguns dentinhos amolecidos, tá? Isso por quê? Porque ele vai tendo um acúmulo de tártaro, que é muito comum pra aqueles animais que não fazem uma escovação de dentes diária, né? Não é todo tutor que faz uma escovação diária ou de assim de anão, né? Nos dentinhos do animal. E ele vai tendo um acúmulo de tártaro. Esse acúmulo de tártaro vai prejudicando esse dente. Ele vai ficando cada vez mais mole, com a raiz prejudicada. Ele vai tendo um problema de gengiva, também muito importante. E aí, a gente vai vendo, com o passar do tempo, esse dente, mais de um dente, realmente amolecidos na boca do animal. E muitas vezes, a gente vê, inclusive, esses dentes caindo no meio da casa, naturalmente, entre aspas, né? Sem grandes esforços do animal. Ou a gente vai levar esse animalzinho pra uma limpeza de tártaro, e aí o veterinário volta falando que extraiu ali 5 dentes, 6 dentes do animal, porque esses dentes já estavam moles, né? Por que que ele, então, não caiu e o veterinário precisou extrair? Muitas vezes, a pessoa questiona o veterinário. Poxa, mas você arrancou o dente do meu animal, né? Por quê? Por que que você só não limpou o tártaro? Porque na hora que o veterinário tá fazendo a limpeza, retirando o tártaro, aquele dente praticamente já cai ali, nessa hora da limpeza. Porque quem tá segurando esse dente é o tártaro. É esse acúmulo de tártaro que tá ainda segurando esse dente. Esse dente já tá totalmente estragado, com a raiz ruim, né? Com a gengiva ruim, como eu já comentei. E na hora que ele faz essa limpeza, naturalmente aquele dente sai. Ou o veterinário não precisa nem fazer muita força. Ele pega ali o alicate, dá uma puxadinha e aquele dente vem, tá? Então, ele vai retirar esses dentes que já estão prejudicados durante essa limpeza. Isso é esperado de acontecer quando o dente já tá nesse nível. E aí você pode estar se perguntando, mas isso dói, né? Meu animalzinho, ele sente algum incômodo com esses dentinhos que estão moles? Quando extrai esse dente, ele fica precisando de algum cuidado especial? Como que funciona, né? Então, quando eles estão com os dentes moles desse nível que eu tô falando, né? Só o tártaro praticamente tá segurando o dente desse animal. Ele sente, sim, bastante incômodo na hora de se alimentar. Porque esses dentes, eles estão ali ainda um pouquinho presos, né? Às vezes tem um sangramento, às vezes tem uma gengivite, né? Uma inflamação na gengiva. Às vezes ainda tem ali um problema realmente dentro desse canal, desse dente, dessa raiz, né? E na hora que ele vai mastigar o alimento, embora os cães não precisem da mastigação, né? Ele vai tentar fazer, de qualquer forma, a repartição do alimento, né? É a hora que ele sente dor. Então, muitas vezes, é um animalzinho que já tá se recusando a se alimentar. Se alimentando menos, cheira a comida, mas não come. Porque sabe que vai ser um momento de incômodo pra ele. Então, é muito importante que quando o animalzinho estiver com muito tártaro, a gente faça a limpeza justamente pra diminuir o tártaro e também diminuir o risco desses dentes ficarem prejudicados, tá? Então, se você estiver vendo seu animalzinho com muito tártaro, se recusando a se alimentar, pode ser que uma das causas seja essa dentição que está atrapalhando ele nesse momento. Dar um alimento pastoso pro animal que está com os dentes moles ajuda ele? Claro que vai ajudar na questão da dor, né? Porque ele não vai precisar quebrar esse alimento com os dentes que estão moles, né? Porém, vai ser prejudicial pra esse animal porque o alimento pastoso, ele vai acabar ficando mais ainda acumulado nesses dentes moles, nesses tártaros que já estão se acumulando aí nessa dentição desse animal. E a longo prazo, a gente só tá postergando o problema, né? Então, não adianta você mudar a alimentação pra uma alimentação pastosa nesse caso, porque, neste caso, o que é necessário é fazer a limpeza de tártaro e retirar esses dentes que estão moles. Depois que você limpa os dentes do animal, né? Faz a limpeza e faz a retirada desses dentes que estão moles, é lógico que ali no primeiro, segundo dia, o animalzinho vai ter mais dor, né? Pra se alimentar e tudo mais. Então, você pode, assim, alimentá-lo com uma alimentação mais pastosa, né? Ele vai beber mais água, você vai dar a medicação que o veterinário recomendar, né? Desse pós-operatório. Mas, depois que ele se recupera dessa cirurgia, ele se alimenta normalmente da ração. Então, muitas pessoas falam, nossa, meu cachorro tá quase sem nenhum dente na boca. Às vezes, tá sem nenhum dente mesmo na boquinha. Eu tenho que dar uma alimentação 100% pastosa pra ele, porque ele não vai conseguir se alimentar. E isso é um erro, porque, na verdade, ele consegue, sim, se alimentar, mesmo de uma alimentação seca, mesmo tendo poucos dentes. Porque ele não necessita da mastigação, tá? O cão não precisa mastigar, porque ele não faz a digestão na boca, como nossa. A gente tem uma primeira digestão que é feita na nossa boca, na nossa saliva. E o cão, não. Então, ele não precisa dessa mastigação. Ele pode engolir o alimento inteiro, inclusive, porque essa digestão não vai acontecer ali. Então, é um erro que a gente comete, muitas vezes, achando que ele precisa mastigar 30 vezes, né? Pra poder se alimentar corretamente. Na hora que a gente fala de um cão que ele tá comendo muito rápido, aí é um outro problema, tá? Porque, sim, ele pode vomitar se ele comer o alimento de forma muito rápida. Mas, se o problema não é esse, né, de uma alimentação rápida, se o problema são os dentes molinhos, como a gente tá falando nesse vídeo, então, não tem necessidade da troca dessa alimentação pra uma alimentação pastosa. A não ser que o veterinário fale, olha, ele já tá muito velhinho, ele vai preferir uma alimentação pastosa, vai ser melhor pra ele, né? Vai ser mais palatável, mais saboroso, uma alimentação pastosa, né? Que tiver outros motivos, o veterinário vai te indicar essa modificação. Mas, no caso de um animal de 7 ou 8 anos, ele vai, normalmente, se alimentar da ração seca, mesmo sem os dentinhos. E o melhor, sem dor, né? Porque, como eu falei, o dente mole, ele vai causar dor pro seu animal nesse momento, tá? E, depois, você vai poder ir mantendo essa limpeza com as escovações de assim, de anão, com ossinhos que também podem ajudar. E sempre ficar de olho, quando tiver com muito tártaro, quando tiver com novos dentes moles, você levar no veterinário, pra que ele faça de novo a limpeza e, talvez, possíveis extrações novas também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre os dentinhos moles, que tenham entendido, né? Que, realmente, eles precisam ter um cuidado especial, né? Não deixá-los ali, porque isso pode estar trazendo um incômodo, sim, pro seu animal, tá bom? E, se você gostou, deixa seu curtir, também já deixa seus comentários aqui. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.